O Ministério do Desenvolvimento Regional entrega neste sábado as chaves da casa própria a 256 famílias de baixa renda de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O investimento federal nessas residências foi de 16 milhões e 800 mil reais. A projeção é que cerca de mil pessoas sejam beneficiadas com as novas moradias. O residencial Irmã Dulce I é o último dos três módulos do complexo de prédios entregues. Ao todo, são 768 apartamentos. As duas primeiras etapas foram entregues em 2021. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, assina ordem de serviço para a retomada de obras do empreendimento Ilhas do Caribe. Também localizado em Parnamirim, o empreendimento conta com 496 moradias e receberá mais de 18 milhões em investimentos federais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.